Nossa Faz cara de brava Faz cara de brava Faz cara de brava, faz Deixa a blusinha levantada Faz cara de brava, titia Cadê o Quaquá? Minha sobrinha é um pato É titia É titia, é interessante Fala oi com a tia Hélida, oi Oi tia Hélida Cadê? Deixa a blusa levantada então Tem que parar que ela não dá paz não Faz cara de brava pra tia Joga beijo Beijo Ei, dá um sorriso bonito Sorriso, sorriso Neném Deixa eu dar e entregar a máquina pra ela um pouquinho tardinho Olha lá, patinho Cadê o menino? A bebezinha Cadê o papá? Já tá vendo desenho Do Quaquá Cuau 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 Cuau